Estou aqui com o Carlos Wizard, uma referência nacional entre os empreendedores que tem feito com que essa nação vá mais à frente. Nós louvamos muito a Deus pela vida do senhor. Obrigado. Eita, chamei de senhor, me perdoe, que ele é tão jovial que ele prefere ser chamado como amigo. Eu estou muito feliz de ter um amigo aqui e quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer uma pequena entrevista para que mais pessoas saibam um pouco da sua trajetória e assim se inspirem para a gente mobilizar esse Brasil para ir mais longe. Estimado pastor, estimado amigo Josué Valando, para mim um motivo de honra, de satisfação, considero uma bênção, um presente de Deus poder hoje estar reunido com você, sua esposa Bianca e tantos empresários evangélicos que pertencem e fazem parte da sua organização, que é uma das mais conceituadas do país. Obrigado pelas suas palavras. Eu me sinto honrado vindo do senhor porque já li tanto sobre o senhor, já ouvi tanta coisa e agora tê-lo aqui como amigo realmente para mim é gratificante. Mas eu queria entender um pouco mais. Como foi o início da sua trajetória empresarial? Veio de berço? Seu pai já era empresário? Como é que isso aconteceu? Eu vou contar para vocês a história verdadeira. Posso? Pode. Eu tenho muita fantasia e as pessoas fazem muita fantasia em volta do meu estilo empreendedor. Mas para poucas pessoas eu abro meu coração e conto a realidade. E você que está hoje sintonizado conosco e juntamente aqui com o meu amigo Josué, eu vou compartilhar. Depois da minha formatura nos Estados Unidos, retorno ao país e eu começo a pensar num modelo de negócio para montar. Mas eu não sabia que negócio devia montar, pastor. Eu, com minha esposa, pegamos uma folha de papel sulfite, uma caneta BIC e fizemos uma relação de dez possíveis projetos. E cada um de um tipo, de um estilo, de alguma forma diferente um do outro. E sinceramente, eu não tinha inclinação por nenhum dos dez. Daí nós pensamos o seguinte, temos que orar a Deus, pedir a Deus inspiração. E daí começamos a orar, orar, orar e pedir o Senhor nos guiar em nossos passos. Um certo dia, que nunca vou esquecer, 1º de maio de 1987, saio do interior de São Paulo, Mojiguassu, vou até Curitiba visitar meus pais. Estou na BR-116, enquanto dirigia, orando. Meu Deus, qual que é o caminho, qual que é a solução para ter uma vida digna, com prosperidade, com autossuficiência, contribuindo para a sociedade. E enquanto eu estou buscando essa resposta, veio uma inspiração. Você deve abrir uma escola de inglês. Eu questionei a inspiração. Eu disse, meu Deus, uma escola de inglês, será que eu vou fazer fortuna com uma escola de inglês? E daí eu me surpreendi com a resposta, pastor. A inspiração disse, mas não é uma escola, é uma rede de escolas. Daí eu pensei, nossa, uma rede de escolas começou a melhorar. E daí eu disse, mas meu Deus, como que eu vou criar uma rede de escolas de inglês? Dirigindo isso, o carrinho, a esposa dormindo do banco passageiro, as criancinhas do banco de trás dormindo também. E daí foi bem claro assim a resposta. Você deve ter um método próprio, você deve ter uma marca e você deve treinar outros professores para usar essa mesma metodologia e essa mesma marca. Eu disse, nossa, meu Deus, isso aqui é trabalho demais, é coisa grandiosa demais. É uma situação que eu nem sei como vou fazer. Naquele momento, Josué, veio um versículo na minha cabeça. Mateus 7, 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se. Então hoje, eu acredito que todo esse desdobramento empresarial que eu vivencii, foi fruto daquele momento de oração, de inspiração e de resposta. Porque você sabe, melhor do que eu, quando Deus dá o rumo, você segue. Você não questiona, você simplesmente segue. E aí, como é que o senhor desenvolveu o método? E como chegou a ideia de colocar o próprio nome na escola? Então, aqui é um aspecto muito interessante, porque eu nunca estudei metodologia, educação, linguística. Eu nunca tive esse berço acadêmico. Eu fui para os Estados Unidos e me formei em computação, análise de sistemas. Bom, de alguma forma, a inspiração dizia que eu tinha que criar um método. Então, eu passei, na minha experiência de professor, a criar essa metodologia, que é usada até hoje, diga-se de passagem. E daí, a sua segunda pergunta foi como... Colocar o próprio nome. Coloquei o próprio nome. Então, aqui tem um folclore que é interessante, você que está com a escola hoje, saber. Não tinha muito tempo que eu comecei a escola. Um certo dia, uma das professoras chegou até mim e disse, Carlos, se eu fosse você, eu colocava o nome da escola no seu nome próprio. Porque nós temos a Rede Fiske, quem começou a escola foi o senhor Richard Fiske. Nós temos a escola Iazige, quem começou a Iazige foi César Iazige. Você é o Carlos, vai ficar Carlos Luiz, fica bacana, né? Eu disse, não tem nenhuma chance. Quando que eu vou pegar o nome da empresa e colocar no meu nome próprio? Ela disse, mas faz sentido, porque a escola vai crescer, o seu nome vai crescer, e todos vão saber que você está associado com a escola. Eu disse, chance zero, não vou fazer isso. Que incrível! E daí ela me questionou ainda mais. Então, você não ama a marca? Eu disse, querida, entre amar a marca e colocar a marca no meu nome próprio, tem uma distância muito grande. Daí ela fez um desafio e eu cedi ao desafio dela. Ela disse, bom, Carlos, eu vou te fazer um desafio. Se você não colocar o Wizard no seu nome, eu vou colocar no meu. Eu pensei, antes que ela coloque no meu nome dela, é melhor eu botar no meu nome. Que coisa! Acredita que o empreendedorismo, seja no segmento educacional ou no segmento de prestação de um serviço outro, a filosofia que está por detrás, a essência do empreendedor, é igual? Ou o senhor não se daria tão bem se tivesse montado, por exemplo, uma fábrica de parafusos? Ok, vamos lá. Então, eu acredito que cada pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade. Embora, às vezes, nem a gente saiba que tem aquele dom. Assim como eu não sabia. Então, baseado nesse conceito, não importa se a pessoa vai ser um jardineiro ou se ele vai ser um professor. Se ele tem o dom, a habilidade, se ele tem, digamos, a condição de oferecer um serviço diferenciado como jardineiro, te garanto que ele vai ser o melhor jardineiro do Rio de Janeiro. Ele vai não somente ser jardineiro, mas ele vai ter uma rede de profissionais que cuidam de plantas, jardins, flores, embelezamento, paisagismo, trabalhando para ele. Ele vai abrir uma empresa, aquela empresa vai prosperar, vai progredir, vai florescer. E a mesma coisa se você, então, vai abrir uma escola. Então, embora os talentos sejam distintos, os princípios são os mesmos. E quais são esses princípios? Acreditar nas pessoas, treinar as pessoas, investir na qualidade de serviço, ter um método de trabalho que ganhe escala. Nada adianta você ter uma única igrejinha e o mundo inteiro não sabe de você. Você tem que ganhar escala no teu ministério. Então, quando você acredita nas pessoas, você investe nas pessoas, você treina as pessoas, você faz com que o teu negócio ganhe escala, daí o sucesso é o resultado. O senhor montou primeiro uma escola. Já tinha a ideia da rede. E essa transição foi muito difícil de uma para a rede? Essa transição é um grande desafio. Por quê? Toda pessoa que é grande, ele começou pequeno. Mas ele tem que ter a capacidade de, mesmo assim, pensar grande. E no meu modesto projeto de início, eu visualizava o seguinte, Josué. Eu sou professor. Então, se eu quero expandir o meu negócio, eu tenho que encontrar outros professores. E eu fui buscando. Cinco, seis, dez, quinze, vinte professores. Passado um tempo, o que aconteceu? Na prática, alguns professores tinham dez, vinte alunos e eles estavam satisfeitos. Só que eu visualizava cinquenta, cem, duzentos alunos. E alguns não queriam expandir tanto assim. Então, naquele momento, eu tive que mudar o perfil do parceiro. Em vez de procurar professores, que são profissionais de ensino, eu comecei a buscar investidores, pessoas com uma visão empresarial. Então, a partir daquele momento, a escola tomou uma outra proporção de crescimento. Incrível. E daí o senhor começou a investir em outros segmentos. Como alguém consegue pensar em tantos segmentos que têm suas particularidades? Como é que o senhor faz isso? É tecnologia que o senhor usa? É um sistema de informatização que consolida os dados todos? Porque é uma do ramo alimentício, é uma do ramo educacional, é outra do ramo de esportes. Como conseguir organizar a vida para lidar com coisas tão distantes e perceber as nuances de cada uma delas? Bom, então, em primeiro lugar, eu jamais pensei que aquela escola que eu comecei de forma modesta e que se tornou a maior rede de escolas do planeta, ao todo 3 mil escolas, atendendo 1 milhão de alunos por ano, gerando 50 mil empregos, presente em 10 países, eu venderia. Eu jamais pensei isso. Porque o americano tem essa cultura. Ele monta o negócio, faz expandir para ele vender e depois ele vai realizar o lucro dele. O brasileiro, pelo contrário. Ele monta o negócio e ele pensa, vou até o final da minha vida com esse negócio na mão. Eu fiz a loucura de colocar o nome da escola, do meu nome próprio. Mas, eu sei também, Josué, pastor, que a pessoa que é empreendedor não pode pensar com o coração, ele tem que pensar com a razão. Então, na hora que os britânicos me ofereceram um cheque de 2 bilhões de reais, eu pensei, não posso negar esse cheque. Talvez ele nunca mais apareça. Eu acho que eu não negava também, não. Então, eu pensei com a razão. E muita gente, depois que eu fiz esse negócio, pensou, agora ele vai aposentar, agora não vai trabalhar mais, agora ele vai descansar, vai curtir a vida, só vai ficar viajando pelo mundo afora. Mas, toda pessoa que é um empreendedor, chega um momento da vida que ele quer realizar algo maior. Então, foi isso que aconteceu. Eu voltei com a Rede Mundo Verde, depois trouxe o Taco Bell para o Brasil, depois assumi Pizza Hut, também o KFC. Hoje estamos com investimentos, tanto na área de esportes, voltei ao ensino de idiomas com o Flávio Augusto, na WhatsApp. Temos uma fintech, que é uma plataforma digital de um banco digital, chamado Social Bank. E voltando à sua pergunta, como gerir, como fazer a gestão de negócios, às vezes no mesmo segmento, e às vezes em segmentos distintos? Isso só é possível, estimado internauta que está conectado conosco nesse momento, através de equipes qualificadas, treinadas e acompanhadas. Às vezes as pessoas me perguntam, Carlos, como que você explica o seu sucesso? Se eu tivesse que resumir numa palavra, ou numa frase, eu diria, é a minha habilidade de confiar nas pessoas. E não é fácil. A maior parte das pessoas não confiam no outro. E quando você não confia no outro, você não delega, você não expande, você não cresce, você fica centralizador. Daí alguém vai dizer, mas Carlos, ninguém te passou a pena, ninguém te, de alguma forma, te deu um prejuízo, causou algum transtorno. Claro que sim. Mas eu descobri, pastor, que tem muito mais gente íntegra, honesta, pessoa do bem no mundo, do que pessoas que são caloteiros, que são mau caráter, pessoas que vão te passar a perna, te passar para trás. Então, a gente tem que focar no positivo. Então, se tem mais gente boa do que gente mal intencionada, vamos trabalhar com aqueles que são do bem. Perfeito. Qual foi o momento mais difícil na sua carreira empresarial? Uma decisão assim que o senhor falou, agora não sei o que fazer. Chegou a acontecer? Eu comecei meu negócio na década de 80. Nós tínhamos naquela ocasião o governo Sarney, plano cruzado, com uma inflação na casa de 60%, 70% ao mês. Ao mês. Ou seja, a pessoa tinha que pegar o dinheirinho todo dia e ir no banco, depositar, porque ele não podia dormir com o dinheiro no bolso. Ele tinha que pôr no banco e no dia seguinte resgatava com uma diferença. Tinha uma aplicação chamada Overnight que dava um rendimento de um dia para o outro. Acontece que depois do plano cruzado, veio um cidadão nesse país, chamado Fernando Collor de Mello, novo presidente, e a primeira medida que ele fez foi confiscar todas as contas bancárias dos brasileiros. Então imagina só você, hoje é um empresário. Você tem fornecedor, você tem funcionários, você tem conta de água, de luz, você tem transporte, você tem publicidade, você tem toda uma estrutura. E de repente toda a tua grana, o teu recurso, o seu giro, o seu giro, ele é confiscado oficialmente pelo governo. Meu Deus. Teve gente naquela época que não inventou. Tirou a vida. Então naquele momento eu tive que recorrer ao banco, fazer empréstimo para o meu negócio não fechar. Então esse realmente foi o meu maior desafio como empreendedor. Gente, estamos aqui com uma entrevista maravilhosa de um aprendizado incrível com o doutor Carlos Wizard. E o melhor de tudo é que essa entrevista está em dois blocos. Você pode assistir o primeiro, degustar, repensar tudo, analisar. Depois você vai para o segundo bloco e aí você confirma no seu coração uma direção que você vai dar para a sua vida. Esta entrevista está demais. Doutor Carlos Wizard, uma personalidade do empreendedorismo brasileiro e também do trabalho social por aqueles que precisam.